Música Bem vindo galera para mais um vídeo no canal Aqui Paulo Cardoso falando Galera estamos ai para mais um Joguinho de carros Muito legal Muito legal né galera Vamos ai Vamos ver o que tem para hoje Vamos pegar aqui O recipiente que eu ganhei ontem Vamos ver o que tem Ah eu ganhei um pistão galera De corrida Aumentar E vamos já abrir Essas outras caixinhas aqui para ver o que tem Olha lá outro pistão 500 mil reais Um galãozinho de combustível E um cronômetro Belê Vamos ver Galera vamos ver se abre Esse aqui Ó Eu vou competir com esse cara aqui do cabelo Tá vendo Vamos ver Nova York Duelo Olha o meu Porsche Olha o carro dele que da hora Toncada Olha lá Tô competindo com ele galera Olha lá E ele vem O bacana é isso galera É brincar Olha só que bacana galera E ele tá 100 metros de distância atrás de mim Só que se eu dar uma batida Só que se eu dar uma batida galera Ele chega rapidinho 70 só Pronto Pronto Por pouco ele não me passa Mas não corri muito não né galera Nós só brincamos só né Esse aqui eu nem ganhei dinheirinho É desafiador as vezes A vida de mãe Cantora Atriz E se tão boa Jogando com a Master Galera Você que tá aí no canal Deixa um joinho Compartilha com os amigos aí Pra fortalecer o canal galera Pra ter sempre mais Jogos aqui pra vocês Vamos com esse Com esse rapaz aqui Vamos com ele A brincadeira acabou Ele tá falando Aqui galera Lembrando que aqui não tá ganhando dinheiro Aqui é só pra competição Olha lá Eu contra o Aquele cara moreno lá Careca Olha só Movimento galera Puxar o freio de mão um pouquinho Ele tá a 290 De distância Atrás de mim Olha 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 Bateu E ele vem vindo galera E ele vem vindo 210 Galera Galera Soltar um turbo Soltar um turbo aqui Galera Turbo é o seguinte Galera Ele fica meio bobo Soltando o turbo Ae galera Ae galera Chegamos Vitória Vitória Sem dinheiro Sem dinheiro Sem dinheirinho Só pra brincar Aqui com quem Que nós Tava competindo É com esse cara Vamos na corrida Agora Ganhar um pouquinho De dinheiro Se não Se não Não vira Se não Não vira Ó Ó Um monte de carro Contra mão Né Olha só Nossa Ele me jogou Eu Olha Ele me jogou Na parede Galera Vamos lá Vamos tentar Ganhar Ainda Galera Não Deu Também Deu Duas Batidas Né Galera Tá Louco Os caras São Brabo Vamos De novo É muito Carrinho A estrada Muito Movimentada Né Galera Olha só Os paredão De rocha Galera Olha só Que monte De carro Ó Drift Vou ter que Passar Tudo Ele Agora Senão Eu perco De novo Eu acho Que agora Vai dar Aê Galera Deu Certinho Olha lá Um monte De carrinho Agora Veio Dinheirinho Tem hora Que não Dá Né Galera Bate Bate Não Vai Bate 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 Não Vai Vamos ver Esse aqui O Duelo O Duelo Soltando Tudo Olha Esse aqui anda bem Vou fechar aqui a frente Para ele Olha Ele no retrovisor Curvona Rapaz Quase Essa Pensei Que eu ia bater Meu Deus Curvona Curvona Bem Vindo Soltar um turbo Aqui Ele está na cola Galera Esse é bom Esse é bom Esse é bom Galera 90 92% Chegamos 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 no Cavalinho de pau Galera Isso até Fumaça Do chão Olha Precisão Não bati Nenhum carro Litro Bônus De deriva Risco Combo Muito Muito Bom Muito Bom Galera O cabeludo Aqui De novo Vamos dar uma Má Corridinha Com ele E agora Esse aqui Do lado Da lei Parece Que o departamento De polícia Local Total Apadeceu De corrupção O Iroques Na fronteira Estadual Epreendeu Eu acho Que eu tenho Que bater Corrida De polícia Vamos ver Não ganha Nada Mas Vamos brincar Olha só Que bonito Olha lá Eu tenho Três Infratores É Rapaz Vamos No motor Aqui Galera Olha lá Tá bonito Galera Não ganha Não ganha Olha lá Vamos lá. É galera, tá difícil. O carro é muito ruim lá. Já não deu galera. Essa blazona aqui. Isso aí não. Vamos tentar de novo galera. Vamos ver se eu consigo pegar outro carro. Vamos com a camionetinha galera. Vamos ver. Se essa camionetinha aqui é melhor. Vamos lá na frente. Depois nós volto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver sempre. Faltar um galera Ele tá 360 lá na frente Tá vendo a flechinha aqui em cima Pra baixo do retrovisor Tá lá ó Eu tenho que chegar nele Antes de chegar 100% ali Faltam tudo galera 207, 160 lá Vou dar uma batida pro frio Cadê? Aqui Tá ficando só um pouquinho galera Vamos lá, vamos lá Pronto Meus amigos me ajudaram galera Meus amigos policial Valeu as policia Olha lá Todos os bandidinhos presos Que legal hein Olha o motorzão dele estourou Que a manetinha é forte galera É desafiador as vezes A vida de mãe, cantora, atriz E tão boa jogando coimester Galera Eu vou ficando por aqui Depois eu ponho mais no outro vídeo Tá bom? Olha Tem várias corridas aqui pra nós correr Tem com esse cara aqui ó Com esse negócio no cabelo Cara de óculos Aí ó O barbichinho aqui Vamos uma vez com ele aqui Vamos ver O que vai dar Antes de finalizar o vídeo O duelo Vamos ver se ele é bom mesmo Olha o carro é bonito hein Olha só Tá no deserto Olha o carro dele Olha só Os rochedos Olha só o painel desse carro galera Ai Nossa Bati de frente Meu Deus E ele vem vindo E ele vem vindo Bati de frente de novo galera Por aqui é muito ruim galera E ele vem vindo Deixa eu ir por aqui Senão Eu não vou ganhar não Agora já voltou de novo É melhor né galera Aqui dá pra ver O que tá acontecendo Bem da hora né Não puxaram o freio de mão Batida Olha em cima da ponte galera E aí galera Chegamos Ó E ele passou lá já Ó Tava bem atrás mesmo Rapidinho Beleza então Então fica assim galera Vá assistindo os vídeos aí Compartilha com Seus amigos aí Comente aí Que carro que você quer que nós Dá uma voltinha E tamo junto galera Valeu Aqui Paulo Cardoso Falando Música 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 Obrigado.